Apesar dos candidatos, bom dia. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues. Essa do meu lado é a servidora Angélica Andrade. Hoje nós vamos realizar o sorteio do edital nº 58 de 2019, curso de pós-graduação e aperfeiçoamento em tecnologias digitais aplicadas à educação. Conforme prevê o item 5.1, na hipótese de haver número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante sorteio eletrônico. A participação do candidato durante a realização do sorteio não é obrigatória. Nesse vídeo, nós vamos realizar o sorteio do código de vagas 012, que é cotas para pretos, pardos ou indígenas. Nós tivemos para esse código de vagas um total de 238 inscritos, para um total de 10 vagas. Então vamos à realização do sorteio. Vamos gerar a lista. Então aqui temos a lista gerada, com os primeiros 10 classificados. Na sequência, a lista de expoência, que é a lista de espera. E aqui no final, nós temos a semente utilizada, que é uma sequência numérica utilizada para fins de auditoria. Agora, às 10h21, damos por encerrado no sorteio. E aqui no final, nós temos a semente utilizada,